Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar O que piquei isso? Velocidade sim O coração batendo no movimento O que fez? É de matar Salve família, tranquilidade Tá começando mais um vídeo, certo? E o vídeo de hoje é mais um sorteio aqui no nosso canal, certo rapaziada? Hoje nós vamos estar sorteando duas contas 100% pada Fornecida pelo Reflexo OG Ele tá aqui na conta Pepeca Malvada, certo? E eu tô com a Hater Guns Manda um salve aí Reflexo Aí mandou mensagem Ele tá aqui no Discord também rapaziada, só que ele tá com vergonha de falar, certo? Como você pode estar vendo aí, já tá chovendo dinheiro aí pra nós, certo? Pra mostrar que não é nada de conta zoadinha Aqui já tem... A conta já tem tudo, certo? Tá 100% full Tá tudo liberado Três apartamentos de luxo, certo rapaziada? Dinheiro infinito, ó Tá... 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 dinheiro ainda, ó O... as ideias de guerra, certo? O... o Verve já tá aí, ó O Padaços pra vocês Já tá com todas as armas 32K E... agora eu vou mostrar aqui a... Os trajes dessa conta, rapaziada, ó Presta atenção, mano Só traje top 0... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Mas eu gostei dessa daqui, hein? Mostra os trajes aí, Reflexo Ó, só traje top, mano Porque ela ali é a conta feminina, certo, rapaziada? Só traje top Se liga, mano Chave, chave Rapaziada Ó Rapaziada, se liga O canal do Reflexo tem que bater 750 inscritos Presta atenção 750 inscritos E o meu canal tem que bater 3.200 inscritos Falta pouco, rapaziada Pra ambos os canais aí, falta pouco, certo? Pra você participar, você tem que fazer o quê? Comentar Hashtag eu quero a conta Mais o WhatsApp de vocês Junto com o DDD, certo, rapaziada? Vou repetir Hashtag eu quero a conta Mais o WhatsApp de vocês Junto com o DDD, certo? É melhor você colocar Vocês colocar, certo, rapaziada? Porque senão não tem como chamar vocês Se vocês... Se vocês ganharem, certo? O primeiro ganhador aí, ó Vai poder escolher Entre a Ritter Guns Ou Pepeca Malvada Certo, rapaziada? Ó Reflexo já tá mostrando que tem enrolamento Certo? Vou mostrar aqui também, ó Enrolamento, certo, rapaziada? Ó Fazer o teste da Corridinha ali, rapaziada Pra vocês verem, ó Joguei, né? Só correr agora Vocês viram, né? Explodiu Mas não pegou Agora o Reflexo vai fazer a mesma coisa Pode ir, Reflexo Vocês viram, rapaziada, ó Explodiu e não pegou Tem corridinha, rapaziada Ó Eu esqueci de mostrar também, ó Colete balístico infinito O Vlanche infinito A Lusantis custa 100% liberado pra todo mundo, rapaziada Nas duas contas, certo? Certo? E como eu tava falando, ó Hashtag eu quero a conta Mais o WhatsApp de você junto com o DDD O comentário que tiver mais like Vai ganhar, certo? Os dois comentários que tiver mais like, rapaziada E não se esqueça, rapaziada, ó O canal do Reflexo tem que bater 750 inscritos Falta pouco, rapaziada Falta pouco E o meu canal tem que bater 3.200 Falta pouco pra mim também, certo, rapaziada? Os dois comentários que tiver mais like Vai ganhar O primeiro ganhador vai poder escolher qual conta vai querer Qual conta vai querer ficar, certo, rapaziada? Olha lá, ó Boa sorte a todos Tamo junto Reflexo mandou, rapaziada E é isso Se você gostou, deixa aquele like Comenta Inscreva no canal se não for inscrito E ativa o sininho pra receber os próximos vídeos Certo, rapaziada? Tamo junto Boa sorte pra todo mundo aí Um forte abraço Falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau